Bom dia! Que a graça de nosso amado Salvador Jesus possa habitar em nossos corações neste dia. Meditações diárias falar com Deus, 18 de novembro, quando o jejum e a oração são apropriados. Mateus 17, 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os nove discípulos estavam ainda pensando no duro fracasso que enfrentaram e ao se verem mais uma vez a sós com Jesus, perguntaram, Por que nós não podemos expulsar o espírito mal? Jesus lhes respondeu, Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta espécie de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. As palavras de Cristo com respeito a sua morte haviam produzido tristeza e dúvida. E a escolha dos três discípulos para acompanharem Jesus ao monte, atiçou os ciúmes dos outros nove. Em vez de fortalecerem a fé pela prece e meditação nas palavras de Cristo, remoeram os próprios desânimos e insultos pessoais. Foi nesse estado de escuridão que entraram em conflito com Satanás. Para terem sucesso num combate assim, precisavam pôr mãos à obra com um espírito muito diferente. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração, jejum e humilhação de alma. Deviam esvaziar-se de si mesmos e encher-se com o espírito e o poder de Deus. Somente a súplica fervorosa, perseverante a Deus, feita com fé, fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas à sua obra, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se tiver desfé como um grão de mostarda, disse Jesus, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar. Que Jesus possa acrescentar a nossa fé. Te convido a orar comigo neste momento. Pai, estamos aqui para te suplicar perdão por nossos pecados. Te pedimos, tire de nós o ficar remoendo nossos próprios desânimos e fracassos. Esvazia o nosso eu e enche-nos do teu Espírito Santo. Acrescenta-nos a fé. Ajude-nos a crermos inteiramente em ti, em suas providências em nossas vidas. Dá-nos um coração humilde e ouvidos atentos. E com a graça de Jesus, que nossas atitudes possam te glorificar, especialmente neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E com a graça de Jesus. Amém. Diz.